Apesar disso, também tem outras áreas de negócio, só que não são nomeadamente a consultoria, na área das tecnologias ou o crowdsourcing, mas essas não são as principais áreas. A principal aqui, aqui em Angola, é o desenvolvimento de software bancário. A Promosoft, a Exit, aliás, chamava-se antigamente de Promosoft e recentemente é que passou por este nome, mas no mercado angolano não somos muito reconhecidos com o nome de Promosoft. Daí também temos participado na feira, para tentar consolidar o novo novo. Em termos de empresa, em Angola, o que é que nós temos? Temos uma cota de mercado bancário de cerca de 80%, ou seja, 80% dos bancos em Angola funcionam em cima do nosso software. Estamos cá há cerca de 20 anos, eu digo estamos cá porque originariamente a empresa era portuguesa em Angola, e há cerca de 3 anos a empresa vendeu os seus ativos ao financeiro angolano, portanto neste momento a empresa é uma empresa angolana. Isto é outro dos motivos também para participarmos, para consolidar o conhecimento da empresa como uma empresa angolana e trabalhar no tecido angolano. E qual, claro, a empresa está a participar nessa edição da feira? Temos várias razões. Há uma razão de responsabilidade social, porque nós, enquanto atores no mercado económico angolano, nomeadamente as tecnologias, temos a responsabilidade de também contribuir para este tipo de ações que o governo leva a cabo, neste caso o Ministério das Tecnologias. se dissermos, ok, há uma relação direta entre a participação e a engariação de novos clientes, não. O nosso mercado é muito inútil, enquanto os bancos, nós temos muito bem baixado. Mas, além de promover a imagem, promover a identidade, também contribuímos para a responsabilidade do mercado social que temos para com a global. E mencionou que a empresa tem mais ou menos 80% que oferece serviços a nível dos bancos privados? Sim. Software. Sim. Cerca de 80% dos bancos funcionam em cima da nossa plataforma. Da vossa plataforma. É bastante significativo, não é? E qual tem sido essa relação entre os serviços que oferecem e o retorno que esses bancos dão a receber? É simples. Quando, mais ou menos, o que é que acontece entre nós, o banco e o cliente final? Quando nós desenvolvemos uma nova funcionalidade, disponibilizamos aos nossos clientes, aos bancos, e eles podem disponibilizar essas novas funcionalidades aos clientes. o seu banco através desses canais móveis. Portanto, nós vendemos essa solução ao banco que quiser adquiri-la e ele pode passar a disponibilizar aos seus clientes o seu banco através desses canais móveis. portanto, quanto mais êxitos evoluir, mais permite também que o banco, os bancos e a sociedade possam evoluir ao nível bancário. A empresa está somente em Angola ou em outros países? Não. A empresa está em Angola, cerca de 80% da nossa faturação é em Angola, mas também em Cabo Verde, em Moçambique, em Portugal, em Timor há um banco que não tem o nosso software, e em Malta, mas também é um banco, não tem expressão. E nenhum país tem a expressão que Angola tem. Também nenhum país tem o crescimento económico e as potencialidades que Angola tem. ao participar nesta feira, deu para vender realmente a imagem daquilo que é o serviço da empresa? Eu acredito que sim. Tiveram muitos visitantes? Tivemos bastantes visitantes, tivemos bastante gente curiosa em saber o que é o nosso papel. O que é isso, são kioskis, mypads e anglox. E isto é um passo a passo que temos basicamente assim, não aparece, desaparece. Sempre. E por isso, estamos presentes nos eventos que são significativos e que nos permitem, junto a um mercado alemão, promover a nossa imagem e sabermos que temos juntos, que temos uma casa sólida e que estamos no equipado. Consideram que os objetivos foram atingidos? Sim, consideramos. Vou dizer mais, eu até considero que os objetivos foram segurados. Tivemos muita, além de potenciais clientes e de parceiros, porque acho que nestas feiras também servem muitas vezes para criar relações com potenciais parceiros. Também tivemos muita gente a conviver em proteção social com curiosidade, em saber mais o que é que nós fazíamos. Portanto, não só atingimos eu acho que o mesmo segurado. Eu sei que maioritariamente dos expositores na feira são empresários de origem argentina. Deu mais ou menos para trocar essa experiência. Eu sei. Eu sei. Eu sei.